A presença do Arnaldo Tironi, no programa Camarote, mande suas perguntas, chega do Cruzeiro com muito perigo, deve sair o gol do Cruzeiro, a defesa do Filipe no Pento, Fabrício, GOOOOOOOL!!! Fabrício para o Cruzeiro, como um atacante o Fabrício. Voa nela o goleiro Filipe, passe do Roger, ele percebeu a entrada do Fabrício na área do Havaí. Fabrício, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Havaí. A chegada do Cruzeiro, já dentro da área do Havaí, vai fazer GOOOOOOOL!!! Anselmo Ramon para o Cruzeiro. O Cruzeiro faz um segundo, o Cruzeiro rapidíssimo, com agilidade. Vitor, na assistência, Anselmo Ramon. Chegou dividido com a defesa do Havaí para fazer Cruzeiro 2, 0 para o Havaí. Arnaldo. Bola lançada, o Elton Filipe. E foi mal, o Elton Filipe. O Elton Paulista por ali, carregada com o goleiro, foi puxou. Foi puxou no árbitro. Vai divertir. Vai ser expulso. Expulso, expulso e pênalti. Pênalti para o Cruzeiro, o Elton Filipe expulso. Olha só o Elton Filipe. Fez bobagem e depois cometeu pênalti. É pênalti para o Cruzeiro. A perna direita atrapalhou a esquerda. Se atrapalhou todo o Elton Filipe. E depois cometeu um pênalti claro. Tesoura chegou por trás. O Elton Paulista estava para finalizar. Era uma chance real de gol. O Elton Filipe impediu, cometendo a falta. Expulsão meio picada do cartão vermelho. O árbitro autorizou o Montinjo para a bola. Perna direita. Montinjo. Gol! Montinjo! Tivete Montinjo. Batendo o campo. Alto direito do goleiro Felipe. Brancinha do Montinjo. De novo a cobrança. Conemoração da torcida cruzeirense no Parque do Sabiá em Uberlândia. O Cruzeiro já começa a desenhar uma goleada. Aqui em Uberlândia. Três para o Cruzeiro. Zero para o Havaí. São Paulo um. Dois para o Atlético Paranaense. Atlético Goianiense um. Zero para o Santos. Uma roubada pelo Leandro Guerreiro. A bola ficou também ali com o Montinjo. Que toque. Tiago Ribeiro. Chutou. Gol! Tiago Ribeiro. Vai fazer o quarto gol do Cruzeiro sobre o Havaí. Voltando muito bem ao time o Tiago Ribeiro. A enfiada de bola. O passe do Montinjo. A presença do atacante na área. Tiago Ribeiro. Quatro para o Cruzeiro. Zero. Coleada. Zero para o Havaí. Passou por dois. Bola para a área. Ortigosa. Se fecha o Havaí. Limpou o Ortigosa. Bateu para o golaço. Gol! Golaço do Ortigosa. Fazendo o torcedor do Cruzeiro comemorar mais. Mais. Aqui no Parque do Sabiá em Uberlândia. Ortigosa fez um cortinho. Percebeu que o goleiro Felipe estava adiantado. E bateu com o Zinus de Goça. Cinco para o Cruzeiro. Zero para o Havaí.